E hoje a gente vai conhecer o subsídio chamado Hora da Palavra, lançado pela Comissão Nacional da Pastoral Familiar. O Hora da Palavra 2025 vai abordar temas ligados ao jubileu e o tema central é Família Peregrina de Esperança. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o casal ao vivo, coordenador nacional da Pastoral Familiar, o Alisson e Solange Schiller. É isso mesmo? Boa noite, Alisson e Solange, sejam bem-vindos aqui no Pautas da Igreja. Olá, Casey, boa noite. Boa noite a todos os que nos assistem. É um prazer estar aqui conversando e partilhando com vocês essa grande alegria. Realmente é motivo de celebrar a ação, mais um subsídio para contribuir, para que as famílias consigam estar cada vez mais próximas da Palavra de Deus também. Amém. Eu queria que a gente começasse conversando sobre essa importância de incentivar a família, de estarem unidas em um propósito, de conhecer mais a Palavra de Deus. Qual que é a importância de ter a família unida nesse momento? Exatamente, que isso é importante. Em todo o trajeto, em todas as nossas dificuldades, os nossos desafios, as nossas alegrias, nós estarmos ancorados na Palavra de Deus. É ela que vai nos dar o suporte para tanto momentos felizes como momentos de desafios que nós passamos. Então, essa proximidade da Palavra, que esse subsídio vem provocar, vai trazer muitos benefícios para o dia a dia, para o cotidiano das famílias. Então, a sugestão é que ele seja trabalhado, que ele seja levado em pequenas comunidades, ou no bairro, na vizinhança, em visitas nos hospitais. Já temos alguns testemunhos de grupos que fazem com os pais da catequese, por exemplo, fazem os encontros do Hora da Palavra, e tantas outras maneiras de fazer com que as famílias tomem gosto e criem mais proximidade. Legal. Agora, eu queria que vocês falassem para a gente um pouquinho do tema que vocês escolheram, família peregrina de esperança. O que isso significa para a família? Na verdade, a escolha é uma grande escolha da igreja. O Papa Francisco, no jubileu, nos propõe, poderia ter proposto qualquer outro tema, fé, caridade, mas ele nos propõe a esperança. Num mundo que está destroçado, num mundo que a gente percebe que a realidade familiar, a realidade pessoal está muito destruída, muito marcada por guerras, por ódio, por ações que não são elevadas ao amor, que não nos levam a refletir, a ver, pelo menos, uma solução. Então, ele nos coloca a esperança como um olhar para Jesus, e ao olhar para ele, vivendo essa palavra cotidiana, nós vamos encontrar a luz no fim do túnel, que é essa esperança que transborda nos nossos corações através desse ano jubilar. E como é que é dividido esse subsídio? Como que é o Hora da Palavra? Explica um pouquinho para a gente do subsídio. Ele é organizado em nove encontros. Nove porque no mês de agosto, nós temos a Semana Nacional da Família, onde é apresentada uma programação específica já. Então, o mês de agosto tem o Hora da Família, e o mês de outubro tem o Hora da Vida, e o mês de dezembro, as novenas de Natal. Então, assim, o Hora da Palavra vem com esses outros nove encontros para suprir todos os outros tempos que nós temos. Então, ele se divide nesses nove encontros. Os temas que nós vamos ter nesses encontros esse ano são todos ligados ao jubileu que a igreja vai estar vivendo. E ele procura envolver, principalmente, a centralidade do encontro é a Palavra de Deus. Então, sempre vai começar com a metodologia da leitura orante, para fazer com que as pessoas também criem esse hábito de ler a Palavra de Deus no sentido da leitura, da meditação, da oração e da contemplação. E depois dessa leitura orante, a abordagem do tema específico de cada encontro, compromissos para aquele meiras e atividades para as crianças. Porque quando a gente pensa em família, estamos pensando também em crianças, em jovens, em idosos. E para as crianças, tem em cada encontro atividades específicas também que vão atingir melhor esse público. Durante os encontros que acontecem essas atividades ou essas atividades são colocadas em práticas diariamente? Como que funciona? A proposta é durante o encontro, mas o ressoar da Palavra na família pode acontecer depois cotidianamente. Mas as atividades principais voltadas e descritas no encontro acontecem ali durante aquele momento de encontro. Aí depois se faz a proposta do ressoar tudo isso no cotidiano. E a grande proposta da Pastoral Familiar é que esse jubileu realmente chegue em todas as famílias. Porque às vezes a realidade da igreja, a igreja é o Papa ou o Magistério nos propõe alguma coisa e ele não ressoa até chegar no coração de todas as famílias. Então a proposta é essa. Para que chegue no maior número de pessoas possível essa realidade jubilar que nós viveremos no ano de 2025. Colocar em prática mesmo, que não fique só ali durante as atividades. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. O tema central é esperança, de acordo com o proposto pelo Papa Francisco. Hoje a gente, como você falou bem no começo, Alisson, da dificuldade hoje das famílias de se reunirem, de estar num propósito comum. Como levar essa esperança nesse tempo tão difícil que a família, que as famílias estão passando? Nós falamos assim, a pastoral familiar, os agentes, ou as famílias, ou as pessoas, ou os cristãos, tem que olhar para Maria. Maria como peregrina, como missionária, como modelo de missão, quando ela vai à prima Isabel. Então ela mesmo gestante vai ajudar uma outra gestante em dificuldade. Então ela é missionária, ela vai. Então nos coloquemos, enquanto famílias, em caminho. Depois ela, num outro momento, intercede por uma família que acabou o vinho durante a sua festa de casamento. Então Maria é intercessora. Nós também podemos rezar para a nossa família e também para as outras famílias. Então o modelo de família de Maria é intercessora. E por último, ela termina os seus dias com João, depois daquela entrega de Jesus na cruz. E ela termina os seus dias na esperança do reencontro com o seu Senhor. Então o modelo de esperança, para que nós tenhamos esperança, vivamos de esperança e também levamos, devemos essa esperança a todas as famílias com as quais nós nos encontrarmos. Porque assim cada um de nós também assume esse papel de portador de esperança, né? Amém. Eu já ia falar para vocês, assim, através desse trabalho, né, de evangelização da família, vocês acabam evangelizando outras pessoas também, até fora, né, do círculo de vocês, até mesmo dentro da igreja, mostrando que realmente a família é ali o início de tudo, né? O início da fé, o início da devoção. Eu queria que vocês só falassem rapidinho para mim, como que faz para ter esse subsídio? Pode ser adquirido na loja cnpf.org.br, que é a loja da Pastoral Familiar, onde vende todos esses subsídios e esses materiais que são promovidos pela Pastoral Familiar. Então é loja cnpf.org.br. Tá certo. Alisson, Solange, muito obrigada pela participação de vocês. Que Deus continue abençoando esse projeto muito lindo, a qual vocês aí estão à frente, né? Com vários outros casais, que eu tenho certeza que Deus continue usando a família de vocês para esse processo de evangelização de outras famílias. Obrigada, viu? Sejam sempre muito bem-vindos. Obrigada, obrigada pela acolhida, pelo espaço para essa partilha também. Agradecemos a nossa oração por vocês, por essa missão também recíproca. Amém. Amém. Obrigada. Tchau, tchau.